Eu acredito a ti que és De viver sem a lei Sem a mentir de mais Ninguém diria Deus Seja um louvor Minha fé não está ficada As coisas que podes fazer Eu acredito a ti que és De viver sem a lei E se eu acredito a ti Só em te ver o mais ninguém Se é Deus Seja um louvor Se Deus quiser Ele é meu Deus Se não se interna Ele é meu Deus Se a morte abrita Ele é Deus Mas se fechar Contismo é sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se for nada a dor Ele é Deus Se tudo é certo Ele é Deus Mas se não tem Contismo é sendo Deus Não adoro Não adoro Ter que Ele faz Eu adoro ter que Ele A gente A gente ofrecer Sempre será Deus A gente ofrecer Sempre será Deus A gente ofrecer